O Tribunal de Justiça do Rio manteve a decisão do STJ de que o empresário Carlos Cachoeira seja transferido para o Rio, onde deverá cumprir pena por fraude na loteria. O pedido de defesa do empresário foi negado pela juíza do Rio. O pedido vai ser encaminhado para a vara de execuções penais, que vai analisar se o bicheiro continua em prisão domiciliar ou se vai ser transferido.